...UK e depois espanhol de América Latina. E o português, infelizmente. Pronto, depois vão ver outras fases e o português vai dar outras fases. Mas, aquilo que nós temos... Quer dizer, não haverá nenhuma funcionalidade no jogo que não funcione por não ter esse reconhecimento de voz, por isso será feito com o corpo. Sim, mas isto depois vai sair cá. O quê? Isto é bom que vozes com menus... Vai ser cá ao consumidor, não é? Não, não, mas vai sair cá. Ah, vai! Mas vai estar, não? Numa terceira fase, então. Tens de limpar o ecrã. Isso. Tens de ter muita paciência para o bichinho. Pronto. Alguém se quer sem papil? Isto é muito bom. Estupeito. Alô? Estupeito. Estupeito. Estou quase para fazer o volto. Vai de lá uma palmada, agora não é que acontece. O arranjo? Não, não. Não consigo. Sim. É tudo feito lá fora, nem tacar o concentro, nem tacar nem o... Não, não. Eu vou estar nisso. Espeito a fazer outra coisa, que não seja festa. Pronto. Já lá deixei a consola, está bem? Já deixei a consola na recepção. Tá? Obrigada, adeus. Pronto, então é assim. Esta demo tem a versão das festinhas, depois tem aquela versão do livro, aquele caminho. É assim, ele lança dicas, mas tu podes ir fazendo coisas, estás a ver? Não, não. Podes saltar, podes virar, vais fazendo várias coisas. Estás a ensinar-o pela primeira vez. O ira-te lá. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Acho que ele maravilhou-se. Ou faz ao contrário. Agora, tipo, podes fazer assim, aí ele fica... Olha. Ah, não é isso aí. Exato também. Assim. Eu acho que ele está a reconhecer-lhes. Depois se calhar melhor eu... Não sei se não será alto. Depois os braços ficavam para o começo a brincar mais alto. Não, não. Nós já te ouvimos uma coisa. Ele é que está a reconhecer as pessoas lá atrás. Podes fazer assim... E levanta a pé. Depois não está ligado nenhum. Isto é muito bom. Eu tive que pedir que Henrique está feliz aqui em casa. Pegar isso aqui em casa. Reforma. Então.